Ai que legal, a gente vai ter nenhuma agredibilidade, então a gente vai tocar a música AÇÃO E REAÇÃO! AÇÃO E REAÇÃO! AÇÃO E REAÇÃO! O eu que acreditei pela sua Nos afastam que sempre o seu suai Mas o mundo suma o céu A pessoa que acredite no coração NÃO! NÃO! Ação, ação! Chega a gente e a gente vai morrer Ação, ação! A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.